Que traça, Nani! Ela só precisa de unha pra poder abrir a caixa. É, eu quero ver minha unha. Ela é bruta, ela custa abrir, mas quando ela também bota rasgando, olha lá. Ah, Tontó, eu tô ficando curioso. Ei, o Tontó ainda não foi não, né? Nem o Tontó? Nem eu? Nem eu? Não, 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 não. Gente, gente, gente... Tcham più jeté. Qu'est ce que t'es? T'es ela, t'es ela que t'es uscite? Bah Covid. Ah ok, para mim tudo. Waaa! A lá nois contra o meu... Miá, miá, miá. E a que les classes que são boas, que não há a prazo da papa. Ah agora a sério! Tantanzinho eu... Ei, olha... Não? Você é blonda? Não, você não é blonda. Você quer que... Ele é mansa? Ele é patroa de vantra? O que é isso? Barrigudo? Está falando de mim não, né? É eu mesmo? É eu, mas não é a vida da égua. Então é a vida da égua? Calma aí, viu? Não! A gente vai fazer ela aqui. Eu sou a lindique da égua, o resto não tem mais nada. Eu... Está ótimo, tá ótimo. Eu sou de boa, eu sou de boa. Eu comprei... Eu vou confessar o perfume, mas eu não te conhecia. Nem vou te contar, eu estou usando o perfume agora pelo égua, se o meu lá em volta eu estou usando o perfume dele agora. Eu perguntei... Olha aqui, está indo uma camiseta, eu não sei se eu tenho como... Acertou o perfume, porque eu estava precisando mesmo. Falei para a Thaís aí, nossa! Olha, eu adoro esse que é um milhão. Acertou aí meu bem? Um beijinho, não aceito de novo. Espera aí. Eu vou passar, mas tem que cheirar, hein? Não, mas agora não. Agora eu não vou abrir. Não! Eu quero abrir esse aqui logo. Nossa, acertou, hein? Está precisando de perfume, ninguém faz. Ele fala muito rápido e muito alto. Eu não entendi, ela não entendi. Eu vou passar aqui logo. Foi chique, né? Eu estava pegando emprestado. É! Você sabe se eu sou de pavola? Pronto, só peraí. Pode sentir? Eu quero sentir. É na chininha aqui, ó. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi, não. Agora sou eu, hein? Fala aqui, ó. Tradução simultânea, por favor, hein? Tá feito. Não entendi, não entendi. O meu amigo secreto... Sou eu. Não é possível. Não, é o seguinte, né? Ele fala muito... Caduza em alguém? Ele fala muito. Fala muito. De vez em quando. De vez em quando. E assim, ele é... Deixa eu ver aqui. É... Eu não sei o que ele é, né? O que eu vou falar, né? Ele é assim, ele... Ele trabalha muito. Ele trabalha muito. Trabalha muito. É a TV! É, preciso muito escrever também. Ele é cri-bocu. Cri-bocu. Ele é louco. É o Roberto. Espera aí. É... Vem cá, Roberto. Faz uma filmagem aqui, ó. Abra aqui, ó. Mostra pro povo que é a coisa mais linda, né? Abra aí, ó. Ele é muito... Assim, trabalha muito. Ele é muito cansado. Precisa de um apoio. É, não sei. Até ele me informou tudo. É... Uma amiga secreta até pra mim. Espera aí. Eu lê primeiro aqui, ó. Para um homem... Para um executivo muito ocupado. É... 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 Tem a segunda parte também. Pra você ficar mais calmo. É... 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 Depois que você se presiste, tá nervoso, tem a parte que fica calmo também, né? É... É... Aí, ó. Não precisa mais até a esposa incomodar ela. Ele pode ficar com a mãozinha dele e com suas costas, ó. Com suas costas, ó. Aí, ó. É... 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 Aí eu trouxe um... Esse aqui, ó. Pra se acalmar depois da coceira, né? É... 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 Você adivinhou, porque ele me pede muito pra coceira. Tô livre. Essa vai... É... Não sabe escrever muito. Esse aqui não chegou ainda aqui na esposa. Aqui na esposa, não. Aqui na esposa, não. Aqui no... É... Esse aqui é de Glazo, mas não saiu aqui ainda. Acabada. Não lançou aqui ainda. Ele tem um verde. Mas esse aqui é de 14 anos. Acabada. Acabada. Aí, ó. Calminha. Bebê, não está ligado. É bebê, não. É bebê. É bebê. É bebê. É bebê. É bebê. É bebê. Não bebê. Bíjô só dá pra mulher, né? 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 De biju não rola, não. Biju não rola, não. É... Esse aí lançou faz três meses só. Tô saindo na esposa, não vem pra cá ainda. Ele disse que se era ainda lançando Petrobras. É quando... Ele vem de lançar... É... Aqui só tem um verde. que só tem um verde, dois anos. Cé filho, c'est moi. A barra que vem, a barra que vem. C'est forte, filha. Ah, não? É tão si longa, assim, não. Tudo bom, hein? Ele é metade, 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 metade. Ele diz, é bom. Tchau, é que ela diz, é por você. O Kazi vai chorar de novo, tem que ver? Ele vai chorar de novo agora, Kazi. Vai chorar de novo. O rapaz mais emocionado da festa, gente. É só emoções. É bom, é bom. A mulher vai ficar agora gostando mais ainda. Acabou. Beiju, beiju. É biju, é biju. Boju. É biju. Ah, para grater a pepe. Para que leve. É. É o bazar mix, a estar. É o bazar mix. É o bazar mix. É, o bazar mix. É, é só ela que falta. Mon amie caché? C'est moi. É simpático? Moi. Des fois oui, des fois non. Des fois des fois. Ça parlai, pas mal. É a melhor coca de chèvre. C'est moi. Ça reste que moi. Je l'ai tout de suite, c'est moi elle. Oui, puis elle téléphone tous les miquels pour y travailler. C'est la peinture, la lumière. C'est quelqu'un qui est en jeans? Qui adore les bijoux? On a trouvé. Ça peut être un homme ou une femme? Ah, ben d'accord. C'est pas mal ton truc, hein? C'est la file de moi. Ah oui, parce qu'ils vont que tu perce très bien. C'est la file de moi ou ça? Non. Après, je fais le feu de me grater. Ça y est, ça va pas être qu'un en plus. Ça va pas à jouer. C'est moi. Il n'est pas bon, il n'est pas un pied. Ah, mais il, alors. C'est qui, alors ? C'est qui ! Stop. Não conseguiu enganar, não conseguiu, não conseguiu. Só tem o 12 anos, o verde tem, mas esse aí saiu agora, 3 meses. É, 14, é o novo que saiu. 12 anos tem, né? Aí, o que acontece aí? Aí, ó. Tá pequeno, tá não? Agora acabou, hein? Aí, acabou? Já foi todos aí, já? Eu também tenho, deixa eu fazer logo os meus locos, porque o meu é 4. Não, amigo, você tem secreto, né? Agora é amigo sem ser secreto. É fora do segredo, hein? Agora é. Agora é. Boa!